Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E se olha aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, vou falar uma curiosidade que está rolando. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. A curiosidade, galera, é o seguinte. É uma pergunta que não quero calar. O Desgone é um fracasso? Essa é a pergunta que está sendo falada na internet. Na minha sincera opinião, galera, eu não posso falar nada desse jogo. Por que, galera? Porque eu não joguei o game. Eu não tenho o game. Para me falar essa resposta, tem que ter o game, zerar o game primeiro. Para depois fazer no canal uma review sobre o jogo. Porque é que youtubers recebem o game antecipadamente. E os youtubers já zeram o game. Já com antecedência. Com tempo. E já tem um monte de reviews. Um monte de reviews na internet falando do game no YouTube. Já eu não posso falar nada porque eu não zerei o game. Eu não tenho a experiência ainda do game. Porque se eu falar uma coisa sobre o game aqui para vocês, vou falar besteira. Já não é... o canal não é foco disso. De falar besteira. Fechou? Porque... Se eu for fazer a gameplay, que é legal fazer as gameplays certinhas. Tudo certinho para vocês. Já com as reviews também, na minha opinião, sobre o game. Beleza? É que... É que o momento agora, o meu PC deu pau. Se não, já é para ter aponhado o gameplays para vocês. Mas... Tudo vai se... Tudo vai se concretizar. Beleza? E... Como eu... No caso, não desgode no caso. Eu não posso falar nada porque... Eu não tenho a sensação do game. Porque nem joguei o game, nem tenho o game. Por isso que eu não posso falar. Porque é assim... Eu não gosto de falar besteira porque... E não é... Porque eu levo flag no canal. Um monte de dislikes. Isso não é... Isso não é certo. E também... Ficar falando besteira não é certo. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre... Sobre essa pergunta. O jogo... O Days Gone é um fracasso? No caso... Eu não posso responder porque eu não tenho o game. Se quando eu tiver o game... Jogar, zerar o game certinho... Eu... Faço um vídeo... Da minha opinião explícita do game. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E aí... Obrigado.